Descobri o perfil de um cara que ele consegue fazer umas paradas bizarras usando nametags no CSGO. Essa é a Steam dele, vou mostrar aqui o seu inventário de CS, 6 páginas. Os itens possuem todos nomes estranhos. Quem não sabe quando você compra uma nametag no CSGO, né, pra colocar um nome, um item, uma arma, tem um limite, tem um limite de letras. Você não consegue colocar um texto. Chega uma hora que conforme você continua editando, nada aparece, é o limite, né, é o limite. Porém, existem algumas letras que o CS simplesmente não interpreta. E aí pelo CS que eu conseguir interpretar isso, acaba se tornando algo limitado. E aí o cara consegue repetir isso de forma infinita. E pra você conseguir chegar nessas letras, você precisa de um script. Esse script existe, né, quem criou é um programador, mas quem utiliza não necessariamente é um programador, porque o script lá tá pronto. E o mais da hora são os efeitos que essas letras, né, não reconhecidas pela Valve, causam dentro do jogo. Elas são reconhecidas, mas elas aparecem. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Um cara pegou uma WP Mortis e colocou uma M-Tag gigantesca que ultrapassava ali o limite da HUD. Ele conseguiu, a partir disso, colocar uma mira fixa na WP, bem ali no centro da tela. Ou seja, auxilia aí dentro do No Scopes. Chega até a ser uma espécie de life hack. E aí você coloca isso numa Teco-Teco, por exemplo, numa Scout, que são mais precisas no Scope, pô, fica muito roubado. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não baixo nenhum tipo de script, eu tenho medo de tomar banho e tudo mais. Porém, o que eu fiz? Eu fui uma das armas, me inventaram no Steam do Chesno, copiei o nome de uma dessas armas e flodei o máximo possível, renomeando a minha Glock no CSGO. E bugou. É, bugou. É, provei que é real. Nossa Senhora, não é possível. Mano, não, 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 não. Não é possível, cara. Ah, depois some. Ah. Tentei fazer outra vez, essa outra vez não deu certo, mas enfim. Além disso tudo, o rapaziada, um gringo, o Warren Pixel, que é um youtuber gringo, ele fez um vídeo recentemente junto com o Chesno, o cara que tem esse inventário, enfim, que criou toda essa maluquice. E o Chesno dropou uma de suas armas para o Warren Pixel dentro de um mapa e dá um ligue nesses efeitos. Uma K47 e uma Desert Eagle, os homens bugam e a HUD buga também. E aí, pô, fica um espaçamento muito grande, acaba lá pra cima, a Diego fica no meio da tela, bizarro. Além disso, ele compartilhou tela e mostrou como que ficam algumas dessas skins quando inspecionadas no inventário dentro do CS. E no vídeo, o Chesno fala que pra criar isso tudo, na hora de testar, ele não fica comprando o Name Tag. Cada Name Tag custa pouco mais de 10 reais. Ele testa tudo na unidade de armazenamento, porque pra quem não sabe, uma unidade de armazenamento, você consegue renomear sempre que quiser, de graça, né? Então, enfim. Eu tirei o nome da minha Glock porque eu fiquei com medo. Eu tenho medo, cara. Meu medo de tomar banho é tão grande, então pra evitar problemas, eu só tirei. Rapaziada, só um aviso rapidinho pra finalizar o vídeo, tá? Muitas pessoas souberam do banimento da Dash Skins. A Valve baniu todos os bots. Muitas pessoas até então tinham supostamente perdido as skins aqui na Dash. Mas eu falei pra vocês que o banimento, pô, não fazia sentido. Ele tinha sido aplicado de maneira errada, tanto que a Valve desbaniu todos os bots. Então a Dash voltou, ninguém perdeu nada. Inclusive, um inscrito meu vendeu recentemente uma AWP Desert Hydra lá no site. Quem comprou também comprou com o meu cupom. O cara que me deu foi isso daqui, ó. O Elk conseguiu pegar a AWP Desert Hydra e, pô, vendeu, pegou a grana na vida real. Salve pro Elk. Se você comprar na Dash, manda lá pra mim no Twitter ou no Instagram e eu vou te mandar um salve. Safe. Ele até conseguiu vender a opa dele bem mais cara porque era a Minimal Air 0.070. O cara correu, pegou, não perdeu tempo, jogou muito. Tamo junto, guys. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho